Na verdade, eu vou até acrescentar, além de claras, elas estão indo a favor do depoimento do Dimas, desde quando a gente trouxe aqui o caso, aconteceu no dia 30 de janeiro, trouxemos no dia seguinte a esse caso, que se eu não me engano foi de domingo para segunda-feira, alguma coisa assim, e o depoimento que o Dimas deu, o primeiro depoimento, bate com todo aquele laudo feito no corpo da jovem Lívia Gabriele, de 19 anos, só para a gente relembrar, no dia 30 de janeiro, ela acabou falecendo depois de ter então uma relação sexual com o Dimas Cândido, de 18 anos, que é jogador do Sub-20 do Corinthians. Todo mundo viu esse caso, todo mundo julgou esse rapaz, porque ele supostamente teria matado essa jovem, ou teria, como muitos falaram, penetrado ali, de uma certa forma, algum objeto que acabou perfurando a menina. Ela teve uma ruptura de 5 centímetros na região conhecida como Saco de Douglas, na região íntima da jovem. Mas sim, olha, depois de um tempo, depois do laudo do IML, saiu então toda essa análise feita, e a gente vai começar a trazer a partir de agora. O primeiro caso, é importante a gente salientar que no depoimento do Dimas, ele informou que no dia do caso, ele não ingeriu bebida alcoólica, nem muito menos droga. Isso foi confirmado no corpo da jovem, não tinha sinais de bebidas alcoólicas e nem mesmo droga. Ele também disse que depois da relação, ela começou a passar mal, ele chamou a ambulância, e na sequência ela foi levada ao hospital, e que em nenhum momento introduziu nenhum objeto. Também foi confirmado essa informação de que não houve a introdução de nenhum objeto, e sim que durante a relação, por conta aí, talvez um descuido, alguma coisa, acabou com que o jovem machucou a menina e teve então esse sangramento interno, como a gente noticiou aí. Os laudos apontam que não houve então a violência, como muitos estavam falando, e nem bebidas e nem droga. E também vale destacar que ele disse que durante a relação, teria usado aí os preservativos, e isso também foi confirmado no laudo. Agora o que a gente está vendo, para quem está nos assistindo, são as imagens da câmera de segurança, que mostram minutos antes, ou horas antes, da menina falecer. Ela chega no carro de aplicativo, na sequência é recepcionada pelo Dimas, eles entram pela portaria sem trocar nenhum tipo de carícia, mas dentro do elevador eles dão um abraço ali, uma forma carinhosa, talvez se cumprimentando, ele chega inclusive a mexer no celular. Na sequência, a última imagem da jovem é quando ela entra então no apartamento. Por não ter câmera de segurança, essa é a última imagem da jovem. Na sequência, é possível ver o agente do SAMU aí chamando o elevador, muito provavelmente já fazendo atendimento da jovem, que passou mal depois então, que teve aí uma hemorragia, ele percebeu que ela já estava desfalecida, e assim que percebeu, ele já acionou o 9-2, que é o SAMU, e na sequência a jovem foi levada ao hospital, e lá foi constatado o óbito. Agora, é importante dizer também que durante as investigações, inclusive o pai da jovem acusou o rapaz por diversas vezes, por ter matado, por ter, como a gente falou, introduzido algum objeto que acabou levando à morte da jovem, inclusive houve também a possibilidade, a informação de que ela poderia ter tido mal súbito, essa informação foi negada, claro que foi causada pela hemorragia, e por conta disso houve sim uma parada cardiorrespiratória, tendo então o seu falecimento confirmado. Muitos criticaram esse jovem, e é claro, inclusive eu conversei com o advogado dele, ele disse que agora, depois de um tempo, ele já está mais calmo, porém ainda assustado com toda a situação, ele prefere ficar em casa, não sai na rua, faz tratamento psicológico, porque de fato, imagina-se para um jovem aí, tendo o seu primeiro relacionamento, e já aconteceu o que aconteceu com o Dimas. Mas essas informações do laudo que saiu, então, depois de quase dois meses desse caso. O que a gente percebe aí é que foi uma grande fatalidade, na realidade, a moça já tinha um problema, já tinha uma inflamação, algo assim, e foi quando teve a relação sexual, teve esse gatilho para que esse saco de Douglas estourasse e provocasse a parada cardíaca. Foi uma grande tragédia, uma fatalidade mesmo, que realmente assusta bastante, provocou muita polêmica na época, porque parecia que realmente ele tinha provocado, de alguma forma, intencionalmente, não sei, a morte dela, e aí agora ficou esclarecido que não, foi ele também, de certa forma, foi vítima, né, dessa fatalidade, porque, olha, é assustador, viu? Você estar ali num momento íntimo de romance com uma pessoa, logo eles dois, muito jovens, né, e ter a pessoa morta dentro do seu apartamento, na sua cama, é uma situação, Lucas, que eu não desejo para ninguém, viu? E era o primeiro encontro, né, dos dois. Meu Deus! Era, depois de muitas conversas por telefone, né, por aplicativo de mensagens, era o primeiro encontro dos dois. Se a menina, claro, não tivesse falecido, essa menina seria a primeira namorada do Dimas, e o Dimas seria, então, o primeiro namorado dessa jovem. É importante também a gente destacar... Tudo, virou, acabou virando um trauma. É importante a gente destacar também que, durante as investigações, né, e eu acho que há especulação de que, de fato, o Dimas teria, então, provocado a morte dela até então, né, segundo as investigações, porque essa jovem, quando saiu de casa, teria avisado os pais que iriam sair com as amigas, e depois o pai acaba recebendo a informação de que a filha está morta, que teve um encontro amoroso com esse jovem. Então, acredito que essa questão da especulação, do que o jovem teria provocado a morte dela, foi por conta dessa falta de informação de que a jovem não forneceu para os pais. Talvez por medo, talvez por não aceitação dos pais, ela acabou não falando a verdade para ele aí, e, lamentavelmente, ocasionou o que a gente noticia hoje. Inclusive, de todos nós, não é? Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar do saco de Douglas. Eu também não. Confesso que, para mim, foi inédito, muito estranho, depois que a gente soube as especulações, é que a gente foi dar uma pesquisada sobre o assunto, e que viu que realmente existe, que tem essa possibilidade de acontecer isso, mas é meio que uma loteria, não é, Lucas? É muito aleatório. A gente não sabe com quem pode acontecer, né? Infelizmente, foi com ela. Agora, tem um ponto aí, Lucas, que a gente precisa registrar, é que um fato como esse nos traz aqui algo muito importante que a gente precisa ressaltar. E isso acontece muito, infelizmente. As pessoas hoje, não sei se por vir das redes sociais, essa necessidade das pessoas de querer dar a primeira informação. Isso é algo que, infelizmente, está aí dentro do ego das pessoas. Não falo do campo apenas do jornalismo, mas também nas redes sociais. Essa necessidade de querer compartilhar tudo e já tomar um posicionamento. As pessoas sempre querem procurar logo um culpado para as situações ali. E aí Obrigado.